Tratamento demorado, tudo isso pode ser antecipadamente resolvido através do treinamento, do conhecimento e de exames simples que são feitos muitas vezes pelos próprios enfermeiros do PS, do Sistema de Saúde do município. Então o nosso desejo é que hoje tenhamos um dia muito feliz, muito trabalho, as crianças estão aí brincando, sendo assistidas, logo mais teremos a oportunidade de ter um almoço em comunidade, vamos almoçar juntos. Enfim, é um momento também de congraçamento e parabéns à Prefeitura por todas as outras iniciativas que foram aqui colocadas à mostra, inclusive a entrega de uma ambulância, mais uma ambulância, não é um estudo do SAMU, isso é uma grande iniciativa da Prefeitura, porque nós sabemos que é preciso a Prefeitura ter um número de habitantes acima de 50 mil, se não me engano, para receber uma ambulância que Joseli não chegou ainda a essa população, vai chegar, mas não chegou ainda, e o Prefeito, com seu dinamismo, com a defesa que faz, conseguiu uma ambulância e provavelmente teremos outra em breve para dar assistência e emergência à população. Então não há serviço melhor do que esse, como a educação e a saúde. E é tudo isso reunido que nós estamos vendo hoje aqui. Então parabéns a toda a equipe, a todos os amigos, colaboradores da Prefeitura que estão ajudando, e vamos então, dar avante, depois de discursos e palavras, põe a ação em trabalhar e atender as mulheres o mais rápido possível, para que a gente possa ter um resultado bem mais rápido. Porque quanto mais pessoas forem examinadas e atendidas, diminui a chance de correr risco de ter um tratamento mais severo, já que a gente não fala em óbito, porque isso não deseja para ninguém, mas que é evitar tratamentos severos, desgastantes, que a pessoa tem que viajar, se equivocar. Tudo isso pode ser resolvido hoje aqui através de um exame muito simples, muito fácil de fazer. Então agradecemos a todos e a todas, e esperamos, portanto, um dia de muitos resultados, de muito congraçamento, de muita felicidade e alegria. Obrigado. O projeto Rúterio Aivira também gostaria de agradecer o empenho e a dedicação para o sucesso deste evento, a coordenadora de atenção básica do município de Juárez de Ninho, a doutora Maria Núbia de Oliveira, que estava aqui, trabalhou juntos para o sucesso. Vamos convidar a secretária municipal de saúde e a doutora Carla Vital, também, para fazer as suas considerações. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito Tovem Lago Matias, em nome do qual cumprimento a todos aqui presentes, ao professor Almiro, em nome do qual cumprimento todos aqui na mesa. Com muita alegria que estamos aqui, com esse evento do nosso município. Queria agradecer ao Senar, pela parceria com o nosso município, em nome da doutora Vera, que nos procurou e apresentou o projeto. E quando ela nos apresentou o projeto, que é para assistência, assistência à prevenção do canto do pauterinho à trabalhadora rural, quando apresentei o projeto à prefeitura do Lago, ele quis ampliar. E ampliou para todas as mulheres do município de Juazeirinho. Preocupado com o número de câncer que o nosso município tem e a prevenção desse câncer, que tanto causa morte em tanto na nossa cidade como no nosso país. Então, o prefeito está com parabéns com a preocupação da mulher de Juazeirinho, nas ações que ele vem desenvolvendo. Queria agradecer também a parceria com as outras secretarias, que cada um, dentro de sua pasta, nos ajudou neste evento que está tão grande. Queria agradecer também, não posso chegar a agradecer, a minha equipe. Não vou citar nós para não ser injusta com ninguém, porque todos colaboraram, estão colaborando de uma forma rumpa. Então, não venho a me citar nós para não ser injusta. Agradecer a participação da Escola Técnica de Enfermagem, quando aceitou o nosso convite também, estar aqui presente com as ações de previsão e orientação. Queria agradecer, em especial, não deixando a agradecer as aulas secretarias, a área da educação, que está aqui com a equipe pedagógica, dando apoio às crianças, das mães que estão realizando a coleta citológica. Então, o dia de vocês, nós estamos oferecendo não só a coleta citológica, como também palestras, ação voltada à odontologia, com entrega de kits. Estamos entregando kits, um brinde, um pequeno brinde simbólico a todas as mulheres que estão realizando a coleta citológica, uma parceria não só do Senado, como também a Prefeitura Municipal, está distribuindo também esses kits. Estamos com almoço para todos que estão participando do evento. E gostaria de lembrar que o evento não acaba às 17 horas, não. Acaba quando a outra mulher não está aqui realizando o exame. Então, temos também um espaço beleza, com manicure, com cabeleireira, com maquiadora, para a mulher daqui sair já bonita. Feito o exame bonita. Então, um bom trabalho para vocês, um bom dia. E novamente gostaria de agradecer a presença de todos, que atenderam o nosso pedido e está aqui, na prevenção do canso do colo perino. Obrigada.